Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Instaquim. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, muito, muito legal. Porque no último vídeo de fiditões que eu postei pra vocês, que inclusive, quem ainda não assistiu, vai assistir, que tá muito legal. Eu mostro todos os meus fiditões. E lá eu comentei com vocês que eu sabia fazer alguns fiditões. E aí vocês deixaram muitos comentários pedindo pra que eu ensinasse vocês a fazer o seu fiditões aí na sua casa. E é por isso que eu tô aqui hoje, pra gente fazer vários fiditões caseiros, eu e você, juntinho. Eu já tô aqui prontíssima pra fazer o nosso primeiro fiditões. E o mais legal de tudo é que a gente vai economizar muito, porque a maioria das coisas a gente já tem em casa. E como eu falei pra vocês, eu gastei mais de 300 reais em 6 fiditões. É realmente muito caro. Então vamos fazer os nossos... O que vamos precisar primeiro? Uma garrafinha com água. Uma tesoura. Então se você for criança, peça ajuda de um adulto. Glitters! Olha, eu separei vários aqui. Eu tenho vários, ó. Tem de estrelinha, tem esse que é um glitter rosa lindo. Tem esse prata. Tem vários. Tem mais estrelinhas aqui e balões. Vai precisar de um balão transparente e um balão colorido da cor que você quiser. Então pra começar, vamos encher esse balão transparente de... Eu vou colocar essas cores de rosas mesmo. Vai encher dessas purpurinas. Então abre o balão. Não é muito legal ter uma unha gigante que nem a minha, né? Mas abre o balão. Ah, não dá pra colocar isso assim, né, querida? Legal. Ó, o pique tem mais em cima da mesa do que dentro do balão. Mas enfim, ó. Tem vários dentro do balão. Agora eu vou encher de água. Então coloca assim e enche de água. Tururu, tururu, tururu. Ok. Aí a gente vai dar um nó. Não deixa ar e faz um nozinho. Assim. E aí já temos basicamente um fidget toy. Parecido com o meu aqui, ó. Tá? Só que esse, ele é um daqueles fidget toy que tem de bichinho, tem de várias coisas que tu aperta e sai uma coisa de dentro. Exatamente. Gente, isso que a gente vai fazer agora. Pega o seu balão, corta um pedacinho do balão. Cortou um pedacinho e coloca o outro balão dentro. Peça ajuda de alguém. Pronto, ó. Coloquei um balão dentro do outro. E agora eu vou dar um nozinho. Dei um nozinho nele. Vou cortar, né? Pra ficar mais bonitinho. E aí vai ficar uma bolinha. E aqui nossa bolinha bonitinha, né? Olha. Ai, eu amei. Gente, tudo, né? Maravilhoso. Gente, eu amei. Ó, e aí fica bonitinho. Eu comprei de uma cor que eu amo, que é rosa cintilante. E aí você fica aqui, ó. Ai, ficou muito lindo rosa com rosa. Eu amei. Ai, eu amei. Eu amei. Próximo. O nosso próximo fidget toy. Vamos usar cola transparente. Mais os nossos glitters. E um ziplock. Que é esse saquinho que você consegue prender aqui, sabe? Você consegue abrir. E depois é só prender assim que ele faz. E fecha. E também não deixa de ser um fidget toy, né? E dá vontade de ficar aqui abertando o negocinho. Então, nesse aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar várias, várias purpurinas bonitinhas. Vou colocar todas agora. Vou colocar essa pratinha. Vou colocar essas estrelinhas douradas. Gente, não é uma estrelinha. Essa aqui é uma borboleta. Jesus, que amor. Ai, eu quero pegar uma só pra mostrar pra vocês. Ai, eu consigo. Olha, são borboletinhas amarelas. Que bonitinho. Eu vou colocar até mais, só porque são borboletas. Ai, que fofinho. Que fofinho. E eu tinha umas estrelas. As estrelas também. Eu vou colocar todas. Esse vai ser muito satisfatório. Ó, então aqui está o meu ziplock cheio de brilho e purpurina e borboletas, estrelas e corações. E agora, eu venho com a cola transparente e encho esse ziplock de cola transparente. Na realidade, não encho, né? Coloco até um pedacinho. Acho que assim já tá bom. Ha! Ha, ha, ha. Aí agora, fidget toy. A gente fecha o ziplock, não deixa nada passar e... Ha! Nossa! Esse é muito satisfatório. Só uma coisa, uma dica. Tirem todo o ar antes pra não correr o risco de... Explodir. Não, eu tirei todo o ar. Ai, olha! Muito lindo! Olha que demais! Nossa, eu amei. Eu amei. Ai, ele ficou lindo! Nossa! Esse, dá vontade de passar o tempo inteiro aqui. Mexendo. Ele fica geladinho por causa da cola. E ele ficou lindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o tanto que tá lindo isso. Olha! Uh! 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 Esse aqui é demais. Chega de vídeo que eu vou ficar aqui mexendo no meu fidget toy. Nossa, que delícia, sério. Muito mais satisfatório do que aqueles que eu comprei e milhares de vezes mais barato, né, gente? Ficou muito mais barato e muito mais gostosinho. Ai, que delícia. Não dá vontade de parar. Eu amei. Nossa. Por que tem aqueles negocinho que apertam se tem isso aqui, ó? Ai, que tudo. Olha isso. Isso sim é satisfatório. Coloca ele todo retinho. Ai, que demais. Ai, que demais. Eu não sei se aí de casa vocês conseguem sentir o que eu tô sentindo, mas é tudo. Pro terceiro feed toy caseiro, a gente vai ocupar balão transparente, os nossos glíteres e a nossa cola transparente também. Eu vou fazer com as borboletinhas, porque eu amei demais as borboletas. Você vai encher de glitter. Vocês estão vendo quanto tá caindo na mesa, né? Vai colocar bastante. Meu Deus, tem mais fora do que dentro. Aqui, ó. Coloquei bastante borboletas dentro do balão. E agora vai tirar o ar de dentro e encher de cola. Cola, 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 cola. Enchendo de cola. Um pouco mais de cola. Enchi de cola. Agora eu vou fazer um nozinho. O negócio é o seguinte. Ou você faz essas coisas, ou você tem uma unha do tamanho que eu tenho. As duas coisas não dá certo. Pronto. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai. Nossa, esse é outro aqui. Meu Deus do céu. Que delícia. Esse aqui é melhor que o meu. O meu é meio duro. Olha só. Nossa, é muito satisfatório. Vou cortar aqui, né? Pra ficar um negócio bonitinho. Gente, olha que tudo. Nossa, é muito satisfatório. Como eu tava com a mão cheia de cola, ele ficou fosco. Olha isso. E aí, quando você aperta... Gente, que tudo. Amei. Olha as boletinhas. Que lindos. Ai, que demais. Que demais. Que demais. Vou falar pra vocês que eu tô realmente muito feliz. E muito calma. Muito satisfeita com os meus fidget toys. Muito. Mas não acabou. Ainda tem o último, que é o mais legal de todos. Antes de eu buscar os nossos últimos materiais, não esquece de deixar seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada vez mais. Agora eu vou lá buscar. Tcharam. Olha o que vamos usar pro nosso último fidget toy. Então nesse, precisaremos de orbes, um balão transparente e uma garrafinha vazia. Então pra começar, a gente vai encher a garrafinha com orbes. Gente, só de mexer em orbes já é satisfatório, né? Começa por aí. Não cai. Na realidade, você não vai encher a garrafa, né? Você vai colocar a quantidade de orbes que você quer dentro do seu fidget toy. E aí, olha o segredo. Assopra, enche um pouquinho o balão, gira o balão e aí coloca no bico da garrafa. Aí, gira novamente pra voltar ao normal. E agora, você enche. Gente, na realidade, fazer fidget toy já é mais satisfatório do que o próprio fidget toy. Só de ver eles dando certo já é tudo. Agora, esvazio e dá o nozinho. E tá pronta! Olha esse, gente. Esse é literalmente igual ao meu, né? Aí você corta. Vamos fazer um negocinho bonitinho aqui, né? Cortou. E olha o que eu comprei na internet, que no caso é feito de orbes também. E o que eu acabei de fazer, que no caso eu fiz um bolão. Nossa, esse é tudo. Esse é o melhor de todos. Ai, que demais! Esse é muito satisfatório, mas sinceramente, eu tô apaixonada por absolutamente todos os que eu fiz hoje. Todos são incríveis. Todos são super, super, super satisfatórios. E eu amei demais. Mas enfim, meus amores. Eu falo, mas enfim, meus amores. Viciado. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fica até o final, comenta a hashtag, Pitchat Toy, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!